Oi gente, muito bom dia, desejamos que vocês estejam bem e repletos de energia para enfrentar um novo dia, tá certo? Hoje nós temos o dia 26, então vamos ver o que Dr. Taniguchi, através da Sutra Sagrada em 30 Capítulos, né? Reservou para a gente, tá bom? A BSL sistematiza as informações e, de alguma forma, o professor Povas facilita algumas compreensões aqui, tá legal, gente? Então, vamos lá. Bom, como sempre, né? A maioria deles, os slides começam com as pessoas reunidas aqui, em posição de lótus, meditando, já num estágio avançado, em termos de energia, representado pelo halo na cabeça, né? E aí, qual a finalidade disso, de acordo com o slide número 2, é se preparar, né? Nos prepararmos para alavancar a evolução espiritual de mais pessoas, porque é a nossa função ajudar nossos irmãos semelhantes a se adiantarem também. Então, no dia de hoje, nós apresentaremos a prática quântica para o dia 26 do mês. Desculpa, gente. O fim do mês está se aproximando e nós estamos no dia 26 do mês. Vamos ver o que Dr. Taniguchi organizou para a gente aqui. Olha, o subtítulo da prática é Palavras para abençoar o dia de hoje. Desculpa aí. Vocês percebam que a gente está sempre proativo nessas práticas quânticas. Por quê? Porque somos co-criadores e cada vez mais conscientes. Vamos seguir em frente. Neste momento, em nome do poder que possuo, na qualidade de filho de Deus, estou criando o meu próprio paraíso. O professor Povos já comentou sobre isso. Quando você medita, você agradece, você cria o seu próprio paraíso. Tudo que hoje surge em minha vida é obra minha. O ambiente ao meu redor também é obra minha. Quando o Dr. Taniguchi fala isso, obra minha que sou filho de Deus. Então, amplamente abençoado por Deus. Abençoou o dia de hoje e minha vida, neste dia, é abençoada. Percebe? Então, você toma conta do seu destino, da sua vida. Acredito realmente que sou próspero. Portanto, é impossível deixar de alcançar a prosperidade. Deus não quer ninguém pobre, paupérrimo não, gente. Deus quer a gente próspero. E por que a gente trabalha nesse contexto? Para poder nos desenvolver financeiramente e espiritualmente. Creio sinceramente que tenho bons amigos. Por isso, estou rodeado de bons amigos. Ou seja, você crer nisso, né? Então, você, de alguma forma, se não aconteceu, acontecerá. Sinto amor a todas as pessoas. E por isso, eu sou amado por todas. Meu ambiente foi criado por mim. Ou seja, você é o resultado das suas escolhas. Simples assim, tá bom? É reflexo de meus pensamentos. E ninguém, além de mim, pode afetá-lo com ideias de fracasso ou declínio. Esquece disso. Um filho de Deus perfeito não fracassa e nem declina. Tá certo? É revolução, revolução e revolução. Tenho fé na prosperidade. E por isso, é impossível que vibrações mentais de fracasso ou declínio pairem neste lugar. Você não dá sintonia para eventuais espíritos que te rodeiam colarem em você. Não tem sintonia. Esta atmosfera, entre aspas, está repleta de sucesso e prosperidade. Todas as pessoas que vêm aqui são prósperas e generosas. É o que você atrai. Você atrai pessoas prósperas e generosas. Eu atraio êxito e prosperidade. Inspiro confiança nas pessoas. Transmito a todos uma atmosfera, entre aspas, que lhes dá a certeza de que todas as coisas referentes a mim são excelentes. Olha isso. Sua vibração quântica tem a melhor qualidade possível. Todas as pessoas que aqui entram sentem essa atmosfera. Mantenho sempre a convicção de que meus objetivos se concretizam. Empatia, gente. Empatia o tempo todo com as pessoas. As pessoas percebem. Nunca imagino que fracasso ou declínio. Penso unicamente em vitória e êxito. Quero prosperar, mas também quero que meus semelhantes se prosperem. Não é esse negócio de levar vantagem, lei de Gerson. Isso aí acabou, gente. No mundo quântico, isso não existe. Se sofri algum tropeço no passado, trato de esquecê-lo. Acabo de acender uma nova luz neste lugar. Se você errou, deixa os erros no passado. Aprendemos com eles e seguimos em frente. Esta casa é a morada de minha alma. É o lar do meu espírito, casa, corpo físico. Eu trato muito bem porque ele foi emprestado pra mim, tá bom? Minha mente vive repleta de harmonia e amor. E como atraio somente vibrações da mesma natureza, olha aí. É impossível reinar desarmonia nesta casa. Eu que sou casado com Dona G, o tempo todo vibrando no amor, né? Dona G também. Então a harmonia é muito legal aqui. Todos os que aqui moram são sensatos, bondosos e atenciosos. Confio em todos eles e sei que esta confiança jamais será atraída. Ou seja, o ambiente é rico de energias positivas. Esta é a minha nova atitude mental. Quem visita esta casa não deixa de perceber que minha mente despertou para o amor. Ou seja, pensamentos, sentimentos e ações sempre vibrando no amor. Tudo está em harmonia, repleto de alegria. Agradeço a Deus por me proporcionar harmonia e certeza de vitória. Simples assim, gente. Sou filho de Deus perfeito, então já sou vitorioso. A bibliografia Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. A webbiografia, como sempre, imagens.google.com. Este conteúdo é de 2016, gente. Olha se não está atual até hoje. Para resultados positivos, aquela ideia da repetição, guardando informações boas na memória subconsciente. Daqui a pouco a memória subconsciente já está trabalhando para atrair tudo isso que ainda não se materializou no mundo fenomênico. Ana Cecília, Júlio César, Cheira Aparecida Marreira, nos apoiavam em 2016 como mantenedores. Além do professor Paulo, naturalmente. E eu agradeço de coração a todos vocês. E a vocês, muito obrigado por mais um dia juntos e sigamos em frente, ok, gente? Até a próxima. Gratidão. Tchau.